E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traço aqui galera, mais um vídeo do canal mano, mais um vídeo do que mano? Mais um vídeo aqui de Robrocles mano, e hoje galera eu vou ensinar pra vocês aqui como vocês podem estar virando o Roblox aqui no Roblox, tranquilo? O Roblox aqui no Roblox mano, então mano, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito mano, porque você vai estar me ajudando muito fazendo tudo isso, beleza? São coisas simples que você vai estar fazendo mano, você vai estar mudando a minha vida praticamente, tranquilo? Então mano, faz isso daí e comenta aqui embaixo pra eu dar um coração no seu comentário, beleza? Então, bora pro vídeo, vai! Bom galera, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é vir aqui em perfil, dar um botão direito e abrir link e uma nova guia galera. Aqui nessa primeira guia a gente vai pesquisar aqui mano, Roblox, tranquilo? Vamos dar um enter no perfil do Roblox e mano, tamo aqui já no perfil do nosso querido Roblox. E bom, vamos aqui ó, enchar o itens, que é mais itens e a gente vai dar esses itens aqui deles ó, por exemplo, a gente já pode vir aqui, abrir link e uma nova guia, abrir link e uma nova guia, abrir link e uma nova guia. Esse aqui é o corpo de homem galera, é só vocês irem no catálogo e pegar ele, tranquilo? Por exemplo, a gente vai vir aqui na loja de abataz, a gente espera um pouquinho, vamos que vamos, a gente vai vir aqui ó, em partes do corpo, a gente vai vir em todas as partes, cadê, 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 cadê? Não, 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 tô fazendo besteira, tô fazendo besteira galera, cadê, 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 cadê? Bom galera, eu achei, ao invés de a gente vir em todas as partes, vamos aqui em pacotes, porque daí a gente já tem todos os pacotes, daí a gente filtra aqui ó, por grátis, tranquilo? E a gente já vai ter aqui ó, homem mano, daí vocês só precisam pegar esse pacote aqui, tranquilo? Ele vai vir com o cabelo, com a face, etc. Vocês vão pegar esse pacote aqui, que vai vir com esses trongos e todos e tals, e vamos voltar lá pro nosso perfil mano, tá aqui, a gente já pegou tudo isso daqui, tá ligado? A gente já pegou tudo, a gente já pegou tudo, esse item aqui galera, a gente não vai conseguir pegar porque ele não está, é, ele não está à venda, tranquilo? Mas tem um outro jeito que eu vou ensinar pra vocês, pra vocês meio que fazer a troca do item, tranquilo? Bom, a gente já tá no nosso perfil, vamos vir aqui em avatar, tranquilo? Cadê, cadê? Avatar, eu cliquei duas vezes em perfil, aí sim, aí é muito bom. Tá, e aqui a gente vai começar a nossa mágica mano. E bom galera, vamos começar aqui, o nosso primeiro passo é colocar esse sorriso aqui mano, que já é pré-definido, você já tem ele, tranquilo? Bom, vamos colocar a jaqueta da Roblox, jeans preto com tênis, esse daqui a gente vai colocar pra substituir o que o Roblox tinha. E bom, vamos tirar aqui também os nossos acessórios, tranquilo? Cadê, 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 cadê? Também deixa eu tirar as animações de inatividade e tal, pra deixar ele assim, bonitinho. Vamos tirar todos os nossos itens e agora a gente coloca, cadê mano? O boné, a gente precisa do boné dele. Vamos vir aqui em acessórios e vamos colocar o boné de beisebol da Roblox mano. E bom, aqui você pode estar falando que a cabeça tá meio estranha, a gente vai vir em parte do corpo, cabeça, cabeça de homem a gente tira, tranquilo? Vamos abrir aqui em tronco, vamos colocar tronco de homem, braço esquerdo também, braço esquerdo de homem, braço direito, braço direito de homem, perna esquerda, perna esquerda de homem, perna direita também, aqui. Vamos vir agora aqui em cor de pele galera e vamos selecionar em avançados e aqui em todos a gente vai colocar esse cinza aqui ó, esse cinza aqui que é da... Nossa mano, esse aqui é o que mano? Nossa, da sétima fileira é o último mano, a gente coloca esse cinza e tá pronto galera, a gente já virou o nosso queridíssimo Roblox aqui mano, olha isso mano. E bom que agora eu lançou aquela atualização de mudar o nome, tá ligado? O display name, então você pode colocar Roblox aí e sair zoando por aí mano, fingindo que você é o Roblox. Então mano, basicamente o vídeo foi esse, muito obrigado a quem assistiu até o final, valeu, até mais e tchau, falou, foi, eu!